Música Um na bola, vem quem vai cruzar E vamos para a sua exposição Vamos jogar sem reclamar Bora, garoto Bora, 16 16 16 16 Pede, bora Pede Valei Dá uma olhada para cá, valeu Sobra Faz a sobra, Fernando Está certinho Valeu Está aí, está aí Está aí, escara aí Vai tu, agora o Fernando pôs no outro Vai, vai desse Fernando pica nele Vai, vai doce Vai, vai doce E aí, E aí, E aí, E aí Ah, mas... Não tá lima não, mano, tá bem melhor Nossa, tem mais jogador ali, cara Beleza, gente, galera Já acendeu outro aqui, cadê o outro? Vai, galera, vamos jogar, galera Viu que é valendo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai embora, André! Bora jogar, galera! Bora jogar, galera! Bate, garoto! Bate! Garandão! Parilho, eu vou acertar! Parilho, eu vou acertar! Parilho, eu vou acertar! Vai nele, vai nele! Pega ele, caralho! Aparece! Vai nessa! Vai nessa! Vai nessa! Vai nessa! Ele tá no gol, oi! Ele tá no gol, mano! Ele tá no gol, mano! Vai nessa! Vai nessa! Vai nessa! Ele tá no gol, rapaz! Vai! Vai! Vai nessa! Vai, vai! Vai, vai! Valeu! 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 Vai, 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 vai! Vamos jogar, galera! Pô, o jogo está fácil, mano! Vamos jogar, pessoal! Aí, ó, mano! Ei, ei, ei! O rapaziada fez jogo tão bom, pô! Ei! Se der, vai no gol! Ô, lateral aí, professor! Vai no gol! Nossa, está passando um aqui, ó! Sai, 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 sai! Hã, pô, 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 pô! Hã, pô, pô, pô! Aí, é harmonica! Vai jogador, jogador Vamos chutar no gol Valeu Volta, volta Volta, volta Sobe, não, por favor Volta, volta Volta Volta, volta 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 Vai Não vai, não vai. Ô, queridão. Não sei se você já viu o direito. Não sei. Não vai pra ele aí. Gol. Gol. Valeu, te dá no gol mesmo. É isso aí, pô. Te dá no gol, porra. É isso aí, eu jogando. Valeu. Pede a bola. Lateral. Ei, ei, ei. Ei, merda, porra. Calma, calma. Calma, calma. Acararada, palito. Acararada, palito. Acararada do jogo, palito. Vem, tu espira. Oi. Palito. Fica quieta, palito. Mariano, Mariano, Mariano. Boca a pé, vai, vai, vai. Porra, Mariano. Noca a bola, palito. Noca a bola que vai vir a boa. Vai vir a boa, vai vir a chutar. Pariu. Vira. Vem jogando, caralho. Vai, vai. Vai, gente. Vai, gente. Valeu, Boca. Valeu. Tem que chutar no gol, porra. Tem que chutar no gol, porra. É? Boca, vai tudo aí, ó. Tem ninguém, senão já tiraram no mesmo. Valeu, time. Vem, vem. Vem olhando pra frente. Olha pra bola, porra. Não tem que chutar, hein, caralho. Não tem que chutar no gol, porra. Vem, vem. Vem, velho. Pode. Vem, velho. Vem. Veio. Vem. Vem. Aqui, aqui, aqui. Meu carro caiu aí, calma! Calma, calma, Lê! Vou roçar a bola aí, pô! Bora, Ramalho! Se é pra essa, pai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ricardinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.